Um lamento de cortar o coração Recuou no vale e todo mundo ouviu Um pastor aflito conta e reconta Sem querer acreditar Falta uma ovelha sua no curral Como o vidro vai em busca de encontrá-la Ela é fraca e tola, mas ele a estima Sobe e desce por mil perigos Se fosse outro encerraria a busca Mas incompreensivelmente E no fim da madrugada Encontra ferida e assustada a paz Vida e desce a ribanceira Como aos 20 anos E a turma com cuidado Sobre os ombros fartos Que alarido é esse no amanhecer É o pastor fazendo festa no ar Como se tivesse achado O maior tesouro que jamais se viu É só uma ovelha É só uma ovelha, apenas uma ovelha Apenas uma ovelha É só uma ovelha, mas Como ele a ama É só uma ovelha, mas Como ele a ama É só uma ovelha, mas É só uma ovelha, mas